24 de outubro versículo do dia leitura no livro de Hebreus capítulo 10 versículos 35 e 36 e a palavra diz não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possai alcançar a promessa amém e graças a Deus meditando no versículo do dia os cristãos destinatários da carta sofreram prisões, perseguições e até a perda das suas propriedades e de seus bens por causa do evangelho o incentivo a perseverança em meio aos sofrimentos é feito com a garantia de uma grande recompensa a qual Cristo dará aos que confiantemente permanecerem fiéis complementando este racional no livro de Mateus capítulo 19 versículos 29 a palavra diz e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmã ou pai ou mãe ou mulher ou os filhos ou os campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna as recompensas prometidas neste versículo não devem ser entendidas literalmente pelo contrário as bênçãos e a alegria inerentes nos relacionamentos citados aqui serão experimentadas pelo discípulo genuíno que se nega a si mesmo por amor a Cristo que a palavra de hoje possa tocar o seu coração transformar a sua vida e te aproximar ainda mais do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo receba o alimento diário em nome de Jesus e peço que você não retenha a palavra faça como nós do projeto a marca da promessa compartilhe alguém está necessitando deste alimento diário em nome de Jesus amém e graças a Deus amém 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 amém